Eles querem festa no AP, prefiram festa na igreja Todos os cultos são bons, mas prefiram os de santa ceia Derrama fogo e incendeia, aqui não é nosso lar Somos somente que linda é acima das nuvens que vamos morar Bota aí, um Fernandinho, se palma ao cubo pra nós escutar Não precisamos de beck, é joelho no chão que nos faz viajar Eu sigo pregando evangelho, no trap gospel passando a visão O mundo te oferece tudo, mas corrompe o seu coração Toma cuidado, toma cuidado, o pecado quer te corromper Então vigia, então vigia, ele pode matar você Toma cuidado, toma cuidado, o pecado quer te corromper Então vigia, então vigia, ele pode matar você Toma cuidado meu mano, repense a sua decisão Volte pra casa do pai, quando cê cai ele estende a mão Em mina esquece os bailes, cê não nasceu pra ser Jezabel Cê nasceu pra ser mina firmeza e conquistar uma vaga no céu Muitos tão no banco dos réus, esperando o martelo bater Mas tu tem um advogado que é fiel e luta por você Então aproveite essa vibe, a night é good, não é fita pai Aqui, tu chega chorando e volta sorrindo pra sua casa Mas toma cuidado, toma cuidado, o pecado quer te corromper Então vigia, então vigia, ele pode matar você Toma cuidado, toma cuidado, o pecado quer te corromper Então vigia, então vigia, ele pode matar você Jesus é salvação no mundo da perdição Vai levanta a mão, não assalte a adoração Jesus é salvação no mundo da perdição Vai levanta a mão, não assalte a adoração Jesus é salvação no mundo da perdição Vai levanta a mão, não assalte a adoração Jesus é salvação no mundo da perdição Vai levanta a mão, não é só tua adoração Amém